O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a enviar um processo. Na tela Controle de Processos, marque os processos que você deseja compartilhar com outras unidades e, em seguida, clique sobre este ícone. O envio também pode ser feito a partir da tela do processo escolhido, clicando no símbolo correspondente à função. Vale ressaltar que o processo pode ser enviado para uma ou para várias unidades ao mesmo tempo. Aqui, utilizando este campo, você seleciona as unidades de destino. Mas atenção! O envio de um processo a várias unidades simultaneamente é recomendado somente nos casos em que as atividades a serem realizadas por cada unidade sejam independentes entre si. Além disso, é importante estar atento à instrução processual, uma vez que a árvore do processo é construída a partir da inclusão de documentos em ordem cronológica. Você pode conferir as unidades de tramitação de um processo clicando neste link. Com as unidades selecionadas, é possível ainda marcar, de acordo com a necessidade, as opções manter processo aberto na unidade atual, remover a anotação e enviar e-mail de notificação. Você também pode preencher o campo Retorno Programado. Depois, é só clicar no botão Enviar. Além de facilitar o envio de documento, o CI 4.0 inovou ao disponibilizar o filtro Linha Direta. Esse recurso permite exibir na árvore do processo apenas os documentos gerados por unidades que efetuaram comunicação direta, de envio ou recebimento de um determinado processo com a unidade da qual o usuário está logado. Ao utilizar, portanto, o filtro Linha Direta, o usuário não visualiza todos os documentos do processo. Apenas são exibidos os documentos resultantes desse contato direto com outras unidades. Para retornar ao estado anterior da árvore do processo e consultar a instrução processual completa, basta clicar sobre este ícone. E uma dica importante! O envio de processo está disponível para processos com nível de acesso público ou restrito. Processos sigilosos são compartilhados entre usuários específicos mediante a concessão de credencial de acesso. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. Todos os brasileiros. Música Tchau, tchau.